O útero bicorno é uma condição onde há uma variação na forma do útero. É uma condição congênita, que a mulher já nasce com isso, porque normalmente o útero tem o formato de uma pera. E quando tem um útero bicorno, ele tem o formato de um coração ou eventualmente uma ferradura dupla. É igual aquela banana felipe, ou quando você vê uma pera que ela tem duas, um formato de coração. Nesses casos, quando a mulher tem o útero bicorno, existe, primeiro, é um risco maior de aborto espontâneo. Porque como o formato do útero é diferente, eventualmente pode não haver uma adaptação e aí a chance de um aborto, ela fica aumentada. Também, pelo mesmo motivo, existe um risco maior de par prematuro. Pode haver um rompimento prematuro das membranas ou, pelo próprio formato do útero, desencadear-se um trabalho de parto antes da data prevista. Também, pela própria alteração na forma do útero, existe um risco maior de apresentação anormal. Normalmente, o neném fica de comprido. O neném fica ou a cabeça para baixo ou a násbica para baixo. Ou ele fica cefálico ou fica pélvico. Como o formato do útero não é o formato mais alongado, o neném pode ficar ou oblíquo ou até transversal, né? Que aí, naturalmente, vai dificultar o parto. Por esse motivo, então, é sempre importante ter um acompanhamento médico durante a gestação, na mulher que tem esse útero bicorno. Naturalmente, existe também a possibilidade de cirurgia, de remover-se, de fazer uma correção cirúrgica desse útero. Tudo isso precisa ser analisado com o médico. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é que a maioria da gestação, elas são bem-sucedidas nas mulheres que têm esse útero bicorno. Gostou desse conteúdo? Então, deixe um like no vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Também, ative o sininho para receber sempre as nossas notificações. Às segundas e quintas, nós temos vídeo novo no canal. Fiquem ligados! Tchau! Tchau!